São 7 horas e 5 minutos, a recuperação dos direitos políticos de Lula mexeu evidentemente com o xadrez político do Brasil. Para analisar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e a volta pública do ex-presidente Lula, a partir do discurso e da entrevista coletiva que ele deu ontem no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, nós vamos conversar com os deputados federais Kim Kataguiri, do Democratas, um dos coordenadores nacionais do Movimento Brasil Livre, e Alexandre Padilha, do PT, também deputado federal, ex-ministro da Saúde. Quero começar com o deputado Padilha, já agradecendo pela presença aqui na CNN Brasil, ministro. Queria saber do senhor o que o senhor achou da volta do ex-presidente Lula ontem. Havia muita curiosidade para a gente entender qual seria o tom do ex-presidente Lula depois de passar 580 dias preso e ter a decisão revertida, as penas anuladas pelo ministro Fachin na segunda-feira. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Colombo. Bom dia, Kim. Bom dia em especial aos guarujaenses e arroios silvenses que estão nos acompanhando. Eu quero dizer que o discurso do presidente Lula ontem foi o grande fato político, não só do dia, eu diria do último período. E teve uma força muito importante de mostrar que as irresponsabilidades de Bolsonaro na condução não só da pandemia, mas na condução da economia, elas têm um contraponto forte, público, com um legado importante, mas também com um sinal e uma fala de esperança, que foi a síntese, eu diria, do discurso do presidente Lula. O presidente Lula volta para o jogo, tem seus direitos políticos recuperados e está com muita disposição, Colombo I, de juntar quem tiver que juntar para construir uma alternativa à irresponsabilidade do que é o governo Bolsonaro. Lógico que o presidente Lula sinalizou claramente ontem de uma disposição de compor uma frente do campo da esquerda, do campo progressista, que pense uma alternativa à agenda econômica de Bolsonaro, uma alternativa que busca fortalecer o sistema público de saúde, que busca garantir renda para a nossa população, mas também uma disposição muito grande de conversar com outros setores. O presidente Lula foi explícito, eu quero conversar com os empresários brasileiros. Será que os empresários brasileiros estão contentes com a postura do Bolsonaro, com o isolamento do nosso país, com a insegurança jurídica e econômica do nosso país, com a irresponsabilidade na condução da política econômica? Quero conversar com todos aqueles que defendem a vida, todas as pessoas que acompanharam, por exemplo, a forma como o presidente Lula enfrentou a pandemia de 2009 e 2010. Eu era ministro do presidente Lula naquela época. O Brasil foi o campeão internacional de vacinação. Nenhum país vacinou tanto quanto o Brasil em sistema público, como 2009 e 2010. O presidente Lula volta com muita força, com muita disposição para o diálogo, para compor uma frente progressista importante, mas com muita disposição para dialogar com o Brasil, para tirar o Brasil desse buraco, da situação que nós estamos vivendo. Estamos vivendo a maior tragédia humana que nós já vivemos. Ontem foram mais de 2 mil pessoas que morreram nas últimas 24 horas. O Brasil voltou a ser o país com o maior número de casos novos de Covid do mundo. Eu acho que o presidente Lula está disposto a colocar a sua experiência, a sua força política, mas também a sua vontade de dialogar a serviço do país nesse momento. Ele tem dito muito que ele, obviamente com os direitos políticos recuperados, o nome dele está colocado para ser uma das candidaturas a presidente, está disposto. Se o nome dele unir essa frente progressista, a frente de esquerda, está disposto a ser candidato a presidente da República. Ok, deputado. O deputado Padilha falou por 3 minutos, então tem 3 minutos para o senhor também, deputado Kim Cataguiro. Mais uma vez, bem-vindo aqui à CNN. Eu gostaria de repetir a pergunta. Eu queria que o senhor analisasse o tom do discurso feito ontem pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Bom dia, Colombo. Bom dia, Padilha. Eu acho que a volta do Lula para o cenário político joga o debate público para dois extremos que são péssimos. De um lado, o Bolsonaro. De outro lado, o Lula. Acho que agora ele tenta adotar um tom mais conciliador, um tom mais ameno para afastar a imagem que ele mesmo construiu ao longo dos anos de radical, de ataques à imprensa e até cassação de vistos de jornalista, de defesa ferrenha, de radicalismo e do populismo que vigorou durante seus governos nos seus dois mandatos. E, ao mesmo tempo, tentar sufocar outras lideranças de esquerda que tentam ganhar espaço ali no pós-lulismo. Duvido muito que haja uma convergência, uma unanimidade na esquerda para apoiar a candidatura do Lula. Acho que da mesma maneira que o Bolsonaro tenta ter hegemonia na direita, o Lula tenta ter hegemonia na esquerda. Quando Ciro Gomes era aliado, era tudo bem, ele estava junto. Depois que se tornou inimigo, virou um coronel. Quando a Marina Silva era ministra do meio ambiente, estava junto, estava tudo bem. Depois que saiu do governo, virou uma aliada dos bancos, que queria que o pobre morresse de fome. Da mesma maneira, agora, tentando sufocar um espaço que o Sol conseguiu nas eleições de 2020, que era um espaço ocupado pelo PT. O candidato da esquerda para a Prefeitura de São Paulo acabou sendo o Guilherme Boulos, e não a candidatura do PT, como era tradicionalmente, se convergia para essa candidatura. Então, acho que o objetivo do ex-presidente Lula é tentar sufocar as outras lideranças, sufocar qualquer renovação no campo da esquerda, e polarizar com o Bolsonaro na direita, para também impedir que haja qualquer outra alternativa nesse campo. Na minha avaliação, isso é ruim para o debate público, isso radicaliza, joga para dois extremos, joga para dois campos e dois métodos de governo, e a população já experimentou e já rejeitou, e que a última coisa que a gente precisava para o debate de 2022 era ter esse clima de torcida política, esse clima de não vou debater as ideias, eu não vou debater o mérito das políticas públicas, eu vou debater as pessoas, não importa o que o sujeito falou, se é o Bolsonaro, é o Bolsonaro, eu vou defender, se é o Lula, é o Lula, eu vou defender, com as incoerências e inconsistências de ambos os lados, e que cria um cenário, de certa maneira, na minha visão, desolador para 2022, que no meio dessa descida, do tiroteio entre Lula e Bolsonaro, quem está espremido ali no campo da razoabilidade, acaba perdendo espaço no debate público. Deputado Padilha, essa avaliação feita pelo deputado Kim, ela é relativamente comum, Lula e Bolsonaro seriam faces diferentes da mesma moeda, seriam extremistas, um à direita e outro à esquerda, como é que o senhor encara esse tipo de crítica? Primeiro que o dado concreto é que todo mundo tenta polarizar com Bolsonaro, mas quem conseguiu polarizar com Bolsonaro foi o Lula, tem várias lideranças do campo da direita, governadores, que estão há um tempo tentando fazer uma polarização com Bolsonaro, mas o Lula ocupou esse espaço político da polarização ontem. Inclusive, várias lideranças importantes, que não necessariamente concordam com o Lula, e a gente não tem que ser unanimidade, não tem expectativa, nem Jesus Cristo foi unanimidade, não tem essa expectativa, várias dessas lideranças reconheceram ontem, que não dá para fazer qualquer comparação entre Bolsonaro e Lula. Várias lideranças, o Kim tem uma liderança importante do partido dele, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que fez, disse, não concordo necessariamente com tudo que o Lula fala, mas não dá para comparar, fazer uma comparação, querer colocar na mesma classificação, na mesma categoria Bolsonaro e Lula, é só daqueles que querem alimentar, alimentar, esse sim que quer alimentar e sufocar qualquer voz dissonante do campo da esquerda, que seja alternativa a Bolsonaro. segundo, o que eu vi da repercussão ontem, das lideranças de esquerda, ou lideranças que são de oposição a Bolsonaro, não foi uma sensação de sufocar ninguém, pelo contrário, foi uma sensação de oxigênio, as pessoas comemoraram a volta do Lula para o jogo político, a qualidade do debate que ele pode impor, o debate sobre ideias, sobre propostas e não sobre nomes, eu acho gozado, as pessoas falam assim, ah, quer discutir não, mas quando bota o nome do Lula, aí tem uma reação, não, vamos discutir ideias, vamos discutir as ideias que o Lula significa, o que ele significou para o país, o que pode significar para frente, a importância do Brasil ter uma liderança da estatura do Lula para sair desse buraco onde o Brasil se enfiou, tanto do buraco em relação à crise institucional, a questão democrática, o fato de estar patinando na recuperação econômica, um país que despreza políticas sociais, que buscou sufocar políticas sociais, a importância da gente enfrentar a desigualdade que tem no nosso país, essas são ideias, são ideias que o Lula dissemina essas ideias, que fala sobre elas, tem uma capacidade de comunicação com a população brasileira muito forte, não é só porque ele é um bom orador, é porque ele tem significado na vida de milhões e milhões de brasileiros, o Kim sabe disso, o Kim estudou numa universidade federal da BC, que foi criado durante o governo do presidente Lula, e Lula e José Alencar foram os presidentes que mais universidades públicas federais criaram nesse país, eu sei, eu quando entrei na faculdade de ciências médicas, lá no final dos anos 80, dos 100 alunos da minha turma, dois apenas eram negros, 10 tinham vindo da escola pública, saiu vestibular ontem da Unicamp, mais da metade dos alunos foram na escola pública mais uma vez, tem significados de mudança que são fundamentais, o Lula tem ideias... O senhor, faces da mesma moeda? São, não, da mesma maneira que o Bolsonaro trabalha para brindar ao máximo o seu filho das acusações de rachadinha, do ponto de vista da ética, da moral, do sistema de governo, Lula também comandou e foi chefe do maior escândalo de corrupção da história do país, da institucionalização da propina como método de governo, e isso não há questão processual ou não há questão formal que se anule, ainda que se parta da premissa discutível de que a sentença deveria ser anulada, isso não muda o fato de que você tem a quebra do sigilo telemático da dona Marisa, mostrando ela, decorando a reforma do triplex, o depoimento do porteiro, depoimento do Léo Pinheiro, do Palócio, do João Santana, da mesma maneira os relatórios do Gabinete de Segurança Institucional, mostrando a segurança da presidência da República no sítio, o depoimento do próprio Fernando Bittar, que é quem formalmente estava com o sítio, Aldebrecht fazer reforma de sítio também, que não existe, empreiteira dessa magnitude, promover essa reforma e mandar o cronograma, o documento com cronograma para o ex-presidente Lula, todos esses escândalos não deixam de existir, independentemente da condição processual do ex-presidente Lula. Da mesma maneira, o país que foi entregue pelo Partido dos Trabalhadores foi um país destruído, foi um país que, sem encontrar um cenário de pandemia, entregou ali os seus 15 milhões de desempregados, entregou uma inflação de dois dígitos puxada pelo preço da comida, prejudicando principalmente os mais pobres, entregou dois dígitos de juros também, entregando mais lucros para os banqueiros, que as esquerdas costumam criticar com o dinheiro de tributação sobre os mais pobres, tributação no consumo, entregou no segundo mandato do governo Dilma um aumento da desigualdade social, uma piora no coeficiente de Gini, que é o que mede a desigualdade social, um aumento também na miséria, na extrema pobreza, enfim, a nova matriz macroeconômica, com o aumento dos gastos públicos e o aumento da folha de pagamento do funcionalismo de 2003 a 2014, também, que passou ali dos seus 80%, ao custo da população mais pobre, sendo tributada no consumo e obrigada a financiar esses gastos permanentes e obrigatórios, que a gente convive até hoje, muito da destruição do tripé macroeconômico que a gente vê hoje, o dólar disparando, que a gente vê hoje um aumento de inflação, que a gente vê hoje gastos obrigatórios sufocando o espaço fiscal que a gente teria para fazer política pública social e para combater a pandemia, vieram de gastos obrigatórios, de renúncias fiscais de 300 bilhões de reais para grandes empresários lobistas que foram concedidos durante o período do governo Lula, durante o período do governo Dilma. Então, não acredito que ambos sejam diferentes. Acho que o pêndulo foi com muita força para o extremo, que foi o Lula, e voltou com a mesma força para o outro extremo, que é o Bolsonaro, e um só tem chance de vencer por causa do outro. E por isso que os dois gostam de polarizar e de debater entre si, porque um só é razoável quando comparado ao outro. Agora, Padilha e Kim, nós estamos chegando ao fim do nosso encontro aqui na CNN, então eu vou dar um minuto para as considerações finais de cada um de vocês. Como o deputado Padilha iniciou a nossa conversa, eu começo com esse minuto final para considerações finais com o deputado Kim Cataguira. Deputado. Obrigado, Padilha. Obrigado, Colombo. As considerações finais que eu gostaria de deixar é que a população brasileira não pode ficar refém de dois projetos de poder autoritários e de dois projetos de poder corruptos. Não é possível que um país tão grande, com mentes tão brilhantes, com tantos políticos, apesar da classe política ter um desgaste gigantesco, você tem bons nomes na política, você tem gente disposta a fazer o que é o que é o reto, e não é possível que você não tenha alternativa. Na minha avaliação, para 2022, nem Lula, nem Bolsonaro, nós temos que construir uma alternativa verdadeiramente liberal que, de fato, acabe com esse estado de coisas que não começou com o governo Lula, nem começou com o governo Bolsonaro, é institucionalizado, mas nunca foi combatido de frente por nenhum governo, e é a institucionalização de tirar dinheiro dos mais pobres e dar para os mais ricos nessa nossa tributação, concessão de renúncias fiscais e privilégios para a alta casta do funcionalismo público e da classe política, e fazer com que, de fato, a gente tenha uma economia pujante e um país desenvolvido. Deputado Alexandre Padilha, um minuto para as suas considerações finais. Nós não estamos ouvindo o deputado Padilha, né? Acho que o microfone está desligado aí. Opa! Agora sim. Muito bom. Vamos lá. Muito obrigado, Colombo. Um abraço ao Kim. Nós vamos ter a oportunidade de fazer esse debate político com a volta do presidente Lula ao jogo ou recuperação dos seus direitos políticos. Vamos poder, inclusive, discutir qual foi o país do presidente Lula, né? Porque o país do presidente Lula não é esse que o Kim falou. O país do presidente Lula era o país que o preço da carne era um, e que o preço da carne de Temer e Bolsonaro chega a ser duas, três vezes mais. Que o preço do cotijão de gás era um no governo Lula, Temer e Bolsonaro chega a ser duas vezes mais. O país do presidente Lula é o país que saiu do mapa da fome e que voltaram mais de 14 milhões de pessoas para o mapa da fome. Então, a volta do presidente Lula com os direitos políticos recuperados vai permitir fazer esse debate e voltar a discutir esperança para esse país. Discutir esperança, discutir o problema do país, reposicionamento do país no mundo, o Brasil voltar a ser respeitado no mundo, não ser um párea internacional que Temer e Bolsonaro transformaram o país. Temer e Bolsonaro isolaram o nosso país. Então, vamos para o debate com a volta do presidente Lula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.